Se você tem um sonho Ele dá todo o direito De sonhar Se Deus te chamou Porque grande São teus planos Não desista Pois o Senhor Vai te mostrar Não se sinta incapaz de fazer Pensando no que vão falar E se duvidam de você Espere que uma resposta eu vou lhe dar Porque Deus escolhe as coisas fracas Para as forte envergonhar E as coisas humildes do mundo Reduzindo a nada As questões Quanto mais for a tripulação Mais forte você vai ficar Quanto mais for a luta da igreja Mais vitória é nela com certeza Quanto mais Quanto mais Negra for a noite Mais brilhas e estrelas no céu Quanto mais A flor amassada Mais transmite Perfumes no ar Quanto mais for a tripulação Mais forte você vai ficar Quanto mais for a luta da igreja Quanto mais for a luta da igreja Quanto mais vitória é nela com certeza Quanto mais negra for a noite Mais brilhas e estrelas no céu Quanto mais a flor amassada Mais transmite Perfumes no ar Ah, ah, oh, 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 oh E se duvidam de você, espere ter uma resposta, eu vou lhe dar Porque Deus escolhe as coisas fracas, para as forte envergonhar E as coisas humildes do mundo, reduzindo a nada as questões Quanto mais for a tribulação, mais forte você vai ficar Quanto mais for a luta da igreja, mais vitória é nela com certeza Quanto mais negra for a noite, mais brilham as estrelas no céu Quanto mais a flor amassada, mais transmite perfumes no ar Quanto mais for a tribulação, mais forte você vai ficar Quanto mais for a luta da igreja, mais vitória é nela com certeza Quanto mais negra for a noite, mais brilham as estrelas no céu Quanto mais a flor amassada, mais transmite perfumes no ar Ah ah oh 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 Obrigado.